Saudações, rapaziada que acompanha o canal Tecnube, eu sou o Mano Barbosa, eu tô com o meu parceiro Gumbaldi, meu brother Gumbaldi E, ué, hoje nós vamos fazer diferente, vocês estão vendo aqui, né? A gente tá aqui no canal do TudoCelular e hoje nós vamos reagir, tá? Poderia ser qualquer canal, vai ser aleatório, cada dia vai ser um canal que a gente vai pegar aí pra fazer A gente vai reagir ao review, né, do Galaxy A55 Por quê? Acaba que a resenha fica sendo as nossas opiniões, nas opiniões A gente quer resolver pra você e simplificar Então não adianta a gente trazer as configurações tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo Então, vamos pegar um vídeo que já foi feito e vamos dar as nossas opiniões aqui Experimentar esse novo formato Vamos ver se vai dar bom Vamos lá Vamos ver se vai dar green Vamos ver Então, vinheta e depois a gente volta assistindo já É isso? Isso aí, Barbosa Então like, compartilha, comenta e se inscreva, valeu? Entre eitas e vindas, eu dei minha carcaça Joguei meu suor, eu fiz tudo na raça Sem papo furado, sem enrolação Eu não sou patrocinado, eu fiz de coração Há muito tempo no YouTube, eu mantendo a humildade O modelo mais avançado que tem a proposta de entregar o melhor custo-benefício O A54 fez sucesso por oferecer um conjunto balanceado E no A55 temos melhorias substanciais que fazem o intermediário coreano chamar ainda mais a atenção Você viu ali que a borda já ainda tem, né? Mas vamos embora Vamos conferir suas evoluções e descobrir se ele supera rivais na mesma faixa de preço Visualmente tivemos poucas mudanças, exceto pelas medidas que aumentaram nesta geração O A55 cresceu para abrigar uma tela maior, mas teve... Checa um pausa aí, ó Vai Cara, você gosta, cara Ele gosta, ele gosta Não, espero que ele não fale que melhorou ainda Cara, olha isso aqui, não, rapaziada É porque, né? É até melhor, né? É até melhor, né? Ser assim Porque igual no... Que é a culpa da nossa Porque no B123 FE a gente comentou da borda, não é uma borda grosseira, é porca Não, tá aí, tá aí na tela, ó É porca, né? Olha onde pausou Aí o pessoal foi e me escreve no comentário Ah, mas é uma tela AMOLED Não, sim Aqui, ó Aqui é uma super AMOLED Uma linda imagem Biometria na tela Não, esqueça A tecnologia da tela é top Perfeito, mas pessoal, cara Aqui, fala pro microfone É Esse aparelho aqui Puxa aqui, ó Ele tá em termos... Tá aí hoje, né? De 2.700 a 3.000 e... E brau-blauzinho Dependendo dos gigas, né? E etc, né? Mas, cara, Barbosa Olha isso aqui, Barbosa Sim, é... Bizonha É porque, pessoal A gente vê uns aparelhinhos aí na casa de mil e pouco 1.200, 1.300 Cara, é... É quase tela infinita É tela baulada É... É, né? Complicado É uma boa tela de resolução, mas... Mas, assim, é... Faltou o capricho, né, cara? Pelo preço Ah, mas Samsung vai baixar Você sabe que vai baixar Porra, velho Para com essa idiotice Que vai baixar o preço Tipo assim, você correndo pela rua, né? Você vai comprar... Vai pagar... Bota, assim, quase 3 contos no celular A pessoa que passar pela rua Vai pensar que você tá com A05 Bora, vamos ver o jogo Suas bordas reduzidas Ele também ficou mais largo e pesado Sem sofrer mudança na espessura A estrutura de plástico foi substituída por uma de alumínio O que passa a um apelo mais premium O intermediário coreano ainda é construído em vidro E agora a Samsung promove o Gorilla Glass Victus Plus Que garante o dobro de resistência contra riscos e impactos Comparado ao Gorilla Glass 5 do antecessor As laterais são planas, seguindo a tendência recente de outros lançamentos da Samsung Há uma parte mais elevada onde ficam os botões de energia e volume Também visto em modelos inferiores da linha Galaxy A 2024 O acabamento fosco passa boa qualidade e uma verdadeira sensação premium que a linha pedia O conjunto fotográfico triplo na traseira traz o layout já conhecido com as três câmeras organizadas verticalmente em aros individuais Há um simples flash em LED ao lado do conjunto Na parte frontal temos a câmera de selfies em furo centralizado Enquanto as bordas ainda chamam a atenção por serem mais largas do que gostaríamos A certificação IP67 segue presente para garantir que o celular sobreviva na água por no máximo 30 minutos em até um metro de profundidade O leitor biométrico vem sob o display e reconhece rapidamente a digital com boa eficiência no desbloqueio A gaveta é do tipo híbrida e permite usar dois chips ao abrir mão do segundo para expandir o armazenamento com cartão micro SD de até 1 TB Em conectividade temos o Wi-Fi de sexta geração para navegação em alta velocidade Bluetooth 5.3 NF6 5G Como dito a tela cresceu e no Galaxy A55 temos o design do bichão né Tá bonito né Eu tô acostumando com esse design tá Tô começando a ficar macio no design Não tô achando feio mais né Não é aquela questão é tipo assim né Até o branco tá muito mais bonito né É porque você vê mais detalhes O preto tá ok assim passa despercebido né Passa escondido os detalhes Isso mas tá bonito tá com acabamento mais premium com comparação com o outro né Como é uma borda de alumínio né Mas é aquele design da Samsung né O mais do mesmo mas tá bonito Ele não falou ali não sei se vai falar mas é estéreo O som estéreo também que ele falou NFC e tudo mais E o som estéreo que é bacana Geralmente eles falam quando tá falando da tela ou quando vai falar de Não vamos ver mas do poder de fogo ali Eu tô acostumando 6,6 polegadas contra 6,4 polegadas do antecessor Demais especificações seguem iguais e isso inclui um painel Super AMOLED Com taxa de 120 Hz Resolução Full HD Plus e suporte HDR10 Plus O brilho está mais forte e deixa o A55 mais próximo de alguns celulares top de linha Devido ao tipo de painel adotado temos contraste infinito para preto perfeito e amplo ângulo de visão As cores apresentam boa calibração por padrão e há perfis e ajustes disponíveis para regular ao seu gosto O painel vem em modo adaptável que regula a velocidade de acordo com a necessidade Em conteúdo estático terá a tela na maior parte do seu tempo em 60 Hz que sobe para 120 Hz quando você interage com o celular O A55 usa o alto-falante de chamadas como canal secundário para ter som estéreo A potência é boa ficando na média do segmento A qualidade sonora... Eu estava cortando aqui que há pouco tempo a gente estava com o G84 Mas deu para ver em outro vídeo que a gente assistiu também que o de cima é bem mais baixo comparado com... É diferente, os dois não tem a mesma potência É, geralmente fica mais agradável quando... É, é mais para ter, assim, porque o alto-falante de cima geralmente é baixinho É bom, ajuda, né, mas... Pelo menos não anula se você estiver jogando, né Tem som estéreos melhores, assim, né Apesar dos médios ficarem ofuscados pelas demais frequências Não espere muito dos graves, especialmente em músicas mas o som do A55 tende a apresentar pouca distorção quando o volume está no máximo Há equalizador completo com Dolby Atmos que ajuda a deixar o som ao seu gosto O Galaxy A55 estreia o chip Exynos 1480 que traz um processo de fabricação mais refinado para menor consumo de energia e GPU feita em parceria com a AMD que adota a arquitetura RDNA e visa grande salto em jogos Há uma promessa de ganho de 40% no desempenho gráfico e o novo sistema de dissipação garante menor aquecimento A versão que testamos conta com 8 GB de RAM, mas a Samsung também lançou uma versão de 12 GB que não está disponível em todos os países Mesmo o modelo mais básico vai bem no multitarefas ao segurar vários aplicativos abertos ao mesmo tempo Ele foi mais ágil que o seu antecessor em nosso teste de velocidade e também superou vários rivais Em benchmarks, temos um bom salto nos testes com o AnTuTu marcando mais de 700 mil pontos E como essa nova GPU se sai em jogos Vigia, dog, vigia Vamos esperar ele, vamos esperar ele terminar porque eu já comento pra vocês A qualidade muito alta, com tudo ativado, rodou bem O BD em HDR com taxa de quadros no Ultra e demais recursos habilitados também Em ambos os jogos foi possível ter boa fluidez sem o aquecimento exagerado de antes O que a gente sabe sobre esse chip aí, esse processador da Exynos É... Só uma ressalva aqui O M55 que ele vem com o Snapdragon E a Samsung colocou o A55 com o Exynos Processador novo, né, novo relativamente E assim, que a gente viu que ele não tá otimizado pra todos os jogos ainda É, eu achei essa GPU interessante, Barbosa Qual que era? É a X, que é Eclipse, se não me engano É, é a AMD, tipo assim, né A parada é que os jogos não tão otimizados pra esse conjunto, né Processador de bloco de vídeo ainda Então vai ter jogo que vai tá limitado Acho que foi o caso do Golf Duty, que o GZL colocou aí Então assim, cara, é uma parada a longo prazo A Samsung tem que começar realmente a difundir o processador dela Já que ela quer colocar, né E ali a gente viu que no AnTuTu Teve um parceirinho que ganhou dela, né A gente vai comentar ainda depois Mais alguma coisa de desempenho? E outra, a versão de 12GB acho que não tá no Brasil Aqui é só oito É, oito e... Oito e vinte e oito ou oito com dois e cinco meios Então... O que eu vi não é cheio de 12GB não É, 12GB de RAM não vai ter aqui no Brasil E eu vi outros lugares comentando também sobre isso 1.000 mAh de capacidade de antes Com o aumento de tela poderíamos temer uma redução de autonomia Mas graças ao chipset mais eficiente Nesta geração, vimos o oposto acontecer O Galaxy A55 rendeu 33 horas em nosso teste Que simula uso moderado com alguns jogos inclusos Isso representa um salto de mais de 20% na autonomia entre as gerações e garante que o novo intermediário da Samsung Não vai deixar na mão mesmo aqueles que exigem mais do aparelho O A55 suporta carregamento de até 25 watts mas vem com o modelo mais modesto na caixa que entrega apenas 15 watts Essa limitação faz com que o intermediário coreano passe um bom tempo na tomada com quase duas horas para ter sua bateria completamente cheia Uma carga rápida de 15 minutos recupera 17% e chega a 32% com meia hora Temos um Android 14 de fábrica modificado Bateria né Aparentemente o Esse conjunto aí está econômico Está econômico Então está beberrão né Basicamente pelo que eu vejo Samsung está conseguindo fazer Os processamentos dela Otimizado É tipo assim não aquecer tanto né Tipo assim né Melhorando assim o desempenho Que já é um ganho né E a questão de carregamento O carregador A ponte em si né É aquela tranqueira de sempre né É aquela coisa que só a Samsung costuma A Motorola nos aparelhos mais baratinhos né E a Samsung na maioria Não em todos Praticamente só nos top de linha Nos top é Nos top eles não É e geralmente depende também né Dos tops né Tipo assim Pô velho Não ia fazer tanta diferença De um Mandar um de 25 ali né Mas ela insiste em capar Porque é aquilo que a gente falou Ninguém bate o pé Fala não Samsung está errado Está errado Aí você vê um vídeo Aqui não é o caso dele Graças a Deus Vai ter youtuber Que vai passar pano Vai ter youtuber Que não vai falar nada E segue o jogo Ela vai continuar trazendo Essa fonte de 15 Para todos os aparelhos É do Sei lá Do A14 Do A24 Até Para 55 Absurdo Vamos continuar Pela One UI 6.1 Para quem pretende Passar muitos anos Com o mesmo celular Aqui vai um dos principais Diferenciais do A55 Diante dos outros Do segmento Ele receberá 4 atualizações do Android Com 5 anos de update De segurança O que garante Que você esteja em dia Até 2029 Apesar de vir com a mesma Versão da One UI Estreada na minha Galaxy S24 Não espere pelos recursos Presentes nos modelos Mais avançados da Samsung Todos relacionados A inteligência artificial Ficaram de fora Que a Samsung chama De Galaxy AI Nem mesmo os recursos mais simples Estão presentes aqui Como o de criar seus próprios Papéis de parede Ou mesmo o total suporte A customização do Always On Display Apesar de também deixar de lado Outros recursos avançados Como o Samsung DeX O A55 traz o essencial Como o tela Edge Para seus aplicativos favoritos De qualquer tela E todo o poder de customização A interface flui bem E apresenta menos engasgos Comparado ao antecessor O conjunto fotográfico Não sofreu mudanças Nessa geração E temos um sensor O sensor de 50 megapixels acompanhado de uma ultrawide de 12 megapixels e macro de 5 megapixels A frontal também herda o sensor do antecessor Nesse caso, um de 32 megapixels de resolução Com isso as melhorias ficam apenas por parte do algoritmo de processamento de imagem A principal diferença que notamos é que o A55 tende para tom mais quente nas fotos Enquanto o A54 tentava uma abordagem mais neutra Mas em muitos casos resultava em imagens muito frias Se você curte fotos com cores vibrantes, ficará feliz com a câmera do novo Galaxy Por padrão, o software comprime 4 pixels em 1, como acontece em celulares com sensores de 50 megapixels As imagens de 12 megapixels apresentam boa nitidez, poucos ruídos, contraste na medida e ótimas cores Você pode usar a resolução máxima se busca fotos com mais detalhes registrados o que ajuda na hora de uma edição mais pontual No entanto, neste modo temos uma limitação da faixa dinâmica e o HDR que deixam as fotos muito escuras quando há excesso de luz de fundo A ultrawide também apresenta fotos mais escuras e contraste mais limitado A nitidez é inferior por conta do sensor mais simples mas ainda consegue fazer boas fotos em muitos cenários O problema realmente fica mais à noite, já que essa câmera acaba deixando pontos de luz estourados e as demais cores sofrem com o software que tenta regular o brilho e contraste O zoom é puramente digital e apesar de não ter hardware dedicado para fotografar à distância ainda captura imagens nítidas com o zoom em duas vezes A câmera macro continua sendo o ponto fraco do conjunto Sua resolução de apenas 5 megapixels e a falta de foco automático limita bastante o que você irá fotografar O desfoque é feito via software e apresenta resultados decentes sem sofrer em locais com pouca luz Gostei do desfoque Mas resumindo, eu não vejo grandes avanços comparado com a 54 Foi mais injeção de linguiça Mudou a macro, a macro já começa mudando Na minha opinião, no grosso modo, foi uma paleta Eles mudaram a paleta de cores da câmera O software mudou, otimizou alguma coisa De diferença vai ter? Não Ah, mudou, mudou, beleza, mas assim Do usuário, velho, não vai ter diferença A macro de 2 para 5 megapixels Uma pessoa que tira foto normalmente para o dia a dia, cara Quem usa o macro para registro mesmo? O cara está tirando foto de formiga, pô, está de sacanagem Ali, lá, 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 para mostrar Mas assim, quem vai usar para tirar foto de uma formiga? É, mas geralmente macro o que? Eu usava mais para tirar foto de documento Coisas pequenas, sim Coisa que 2 megapixels Não estou reclamando que melhorou para 5 E sim que não mudou para caramba Vamos ser sincero, mano, essas câmeras Teve uma leve melhorinha Teve, mas ainda continua aquilo que eu falo É melhor F1.8 é bom, mas É melhor botar isso tudo para a câmera principal E uma câmera principal melhor Com mais recursos, né? Não é uma câmera ruim, você vê que os recursos estão bacanas Não é uma câmera ruim, mas Mas não é uma câmera para o preço que está cobrando Nem vou falar o valor em si, porque muda, né? Mas... É, está em lançamento, né? Aquela mesma tranqueiragem de sempre, né? Mas, né? Mas não é uma câmera para o preço, né? Segue o jogo O desempenho fotográfico noturno agrada com a câmera principal A modo dedicado que entra em ação Quando detecta que a luz do ambiente é ineficiente O software busca eliminar o máximo de ruídos E no processo pode deixar algumas partes da foto mais suavizadas Apesar da frontal não receber atualização E também tem aquela questão também, né, Barbosa? Parece que eles estão Trabalhando muito menos na lente ali Na câmera e deixando tudo para o software, né? Tipo assim, a verdade está sendo essa Estão usando a mesma parte física, né? E tentando ajustar tudo A gente está na geração que está tudo pós-processamento, né? Pode ser Assim, modo noturno não tem jeito Tem que ser uma lente específica para a moda É o que eu falo É aquele negócio, né? Ou o celular tem uma câmera muito... É porque é aquele negócio Você não consegue trocar a lente do seu celular ali, né? Ou seja, ou você faz uma câmera muito boa para a noite Que foi o caso até do aparelho que eu tive que era o Univision, né? Pô, para a noite era um espetáculo Mas para o dia a dia, meu amigo Tipo assim... Não dá, não tinha ajuste Não, ele destruia praticamente todas as fotos Você ia tirar em ambientes claros Era complicado Tipo assim, ou você tem uma foto boa para a noite Ou você tem uma foto boa para o ambiente claro Eu prefiro uma foto para o ambiente claro Que você trabalha com ela na noite ali com... Aí bota o software para corrigir para o modo noturno, né? Que é o caso do bichão Não espere pelas fotos mais nítidas Mas também está longe de selfies suavizadas e pobres Em detalhes que ainda são comuns no segmento A câmera frontal do A55 agrada com boas cores Bom efeito retrato e poucos ruídos à noite A filmadora grava em 4K a 30fps com a traseira E a frontal Mesmo nessa resolução temos estabilização eficiente Que lida bem contra mim A qualidade dos vídeos não fica muito abaixo do que é visto nas fotos Apenas a ultrawide que fica dispensável à noite Enquanto a frontal não faz vídeos tão escuros O foco da câmera principal é ágil Mas já vimos melhores na categoria Enquanto a captura de som estéreo tem boa qualidade Se você prefere uma câmera teleobjetiva no lugar da macro Então o Realme 12 Pro Plus pode ser uma grande alternativa ao A55 Ele traz tela grande de 6,7 polegadas com painel AMOLED de 120 Hz Melhor qualidade sonora, design diferenciado e zoom ótico Que entrega qualidade próxima de celular topo de linha O Galaxy por outro lado ganha em desempenho multitarefas Tem melhor bateria e recebe atualizações do Android por mais tempo O Poco X6 Pro é um celular bastante buscado pelos brasileiros Acho que já acabou aí É, atualização né Que tem a grande foco aí também né Cara, isso é embutido no valor Sim, acho bom Isso é embutido no valor Cara, é bom, mas também não é bom Porque o aparelho também não é um iPhone Que tem uma configuração boa Que justifica, entendeu Que até a última atualização ali Ele em suma maioria está muito utilizável Né Cara Cara, daqui a 4 anos Daqui a 4 anos Meu amigo Tipo assim, né Provavelmente, cara Chegar na última atualização ali Na última versão do Android Para a última, meu amigão A Samsung Uno utilizou Coitado pra você Às vezes é melhor um aparelho, né Nessa categoria Até os mais baratinhos Tu parar Comprou Comprou o aparelho em 2024 Né Atualizou em 2025 No máximo em 2026 São 2 anos É Acabou É pra categoria Isso você oferece, né No caso do Do uma linha S Né No caso da Motorola Você vai oferecer isso Numa linha Edge Nas suas Linhas prêmios Porque, cara Eu vou dizer Isso vem embutido no valor Porque vai ter uma equipe de software ali Só pra aquele aparelho Entendeu, né Pra trabalhar ali Pra deixar tudo Tudo nos conformes Ali, né E E pro usuário mesmo Não vai O cara Não vai Usufluir E daqui a 4 anos, cara Quando a gente chegar ali no Só que o marketing é esse É o marketing Aí ele cai Nossa Aqui é atualizado Enfim, o balde Mas pra ser sincero Chegou ali em 2 anos Se fosse meu Se eu tivesse com essa parte Por mais de 2 anos Eu nem atualizaria Ignoraria a atualização Usaria ele naquele petzinho ali É O que que você acha Que foi o calcanhar de Aquiles Desse aparelho Ou É o ponto positivo Cara, eu só vou aqui Rapidinho aqui Eu quero ver quanto que A última vez que eu vi Não, não fala isso Não O A54 Não, não É até na mesma Na mesma empresa O A54 tava Na casa de 1.500 Eu quero ver quanto que tá rolando A54 ainda Ah, tá É, vamos ver aqui Quanto tá rolando A54 ainda Só pra desencargo aqui Só botar A54 Shopping No Google Então, A54 Aqui Barbosinha Tá na casa aí De 1.600 pratas, né 1.600 pratas aqui Na média, né 1.000 reais mais barato 1.000 e pouquinho reais mais barato Hoje, né Com o lançamento E assim E você não ganha Sem diferença Que justifique Né Você paga 1.000 reais a menos Vai ter quase a mesma câmera Quase a mesma tela Quase o mesmo desempenho Mesma bateria Mudou o que? Mudou o design Assim, pra mim O ponto negativaço Desse aparelho Além do preço É o 8GB Com no máximo 256 Aparelhos com esse valor Já tão chegando 512 512 Né A versão de 128 Nem tá vindo mais Eu vou te dar uma luz Ainda melhor Vamos ver quanto tá Um M54 Que é um aparelhaço Porque você ainda vai ter O ganho de bateria Você vai ter 20% a mais De bateria E tudo um pouquinho melhor Do que o A54 Então deve ficar bem próximo Cara Rápido Pesquisa rápido M54 Cara Média de 1.800 Assim Você abre mão Do design Todo A gente viu Que é um aparelho Não, não O M54 Não O M54 O M54 Também é um design Um pouquinho Lembra O M54 Que você viu Também Cara Tem coisas muito melhores E isso que eu tô falando Não mantém sensor Entendeu Tipo assim Que não justifica Essa aí era pra ser evolução Mas é só uma atualização Nessas mil pratos Ah, vai baixar Vai cara Mas se fosse hoje Eu preciso comprar um celular hoje Não, esquece Eu iria de A54 Eu sou fã da Samsung Que era nessa categoria Vai de A54 Vai economizar mil prata Mil prata E vai ter o mesmo Você deixa Quando ele compra mil prata De fundo imobiliário Que você ia economizar E você bota uma capinha Que se alguém perguntar Tu fala que é o A55 M55 É esse detalhe É, mano É Samsung Fazendo Samsung S de novo Não é Mais uma vez Não é um aparelho ruim O que a gente tá falando aqui É um aparelho que não evoluiu E tá caro E ele vem no lançamento Caro Absurdamente caro Ah, vai ficar Vai Mais baixo que dois mil Mais barato que dois mil Tá justo Mas assim No valor de lançamento Irmão, esquece Então espera Se você quer o A55 Espera o preço baixar E compra Na casa de dois mil prata ali Aí eu compraria Você conseguia ali Alguma promoção de Você conseguiu alguma promoção De lançamento da Samsung Que geralmente dá Às vezes também tem É, tem um combo, né É, mas No geral, mano Pra mim Corre que é cilada Então se despede aí do pessoal Então é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado aqui É um formato que vai melhor ainda Vai evoluir, né E é isso aí É isso Pelo menos a gente não travou Nem nada Segue o jogo Valeu E é isso aí Tchau, tchau.